24min Uxxi AH, ele esta corrido Que isso Cara gano, PANAM U Vou fazer um Ai, esse lugar você vai gostar é mais especial, Bringing A gente levou alguém lá? Não... Você acredita? Claro, acredito. Só fui em uma ocorrência, por isso que eu conheço. Sei. E amanhã? Você vai acordar pra dar uns beijos na boca? Vou. Uma sugada na caba e... Você curte dar uma sugada na caba? Não. Não? Sério? Aham. É tão gostoso. Meu Deus. Nunca experimentou, né? Eu também não sei se é bom, na verdade. Eu nunca dei. Você falou que é. Não. É, não sei. Às vezes, sim. Deve ser, né? Pelo que eu escuto falar. Aham. Sei não, hein? Às vezes, né? Eu acho que você já deu. Vixe, sai fora. Aham. Longe dessa furada aí. Ai, ai. Vixe, sai fora. Fernanda, leakers. Fala de novo. O que? O que é que tem? Todo mundo gosta que eu fale isso aí. Isso aí é espontâneo, entendeu? Não. Não, né? Você não é bagunçado, não. Não. Fala de novo pra mim. Por favor. Sai fora. Calma aí, ó. Vamos pra cá. Ó, pega a visão. Quando é que você vai deixar eu botar esse teu nome aí no meu nome? Esse teu sobrenome aí. Quando você quiser. Tem. Tem, viu? Hum. Você quer algum sobrenome? Achei bonito. Achei legal. Tem que origem esse sobrenome americano, indiano. Indiano. Com certeza. É por baixo. Troca. A minha ferreira também. Tô meio nervosa. Como que é o seu? O meu... É... O meu é... Tuco. Hum, entendi. Entendeu? Tá perdida? Tô. Você acredita? Tô tentando me localizar. Calma aí. Aqui mesmo. Cara, essa casa tem que ter. Eu passei aqui não tem nem 5 dias e aí tinha essa casa aqui. Se tiver tirado eu vou ficar puto. Pode ouvir? Fala. Ó, galera. Campo aqui, ó. Vixe. Ai, meu Deus. Calma aí. Nossa. Ó, o P1 braçal. Você tá reclamando de bairro revestido, hein, Fernanda? Tá não? Sim, bigode. Tô. Bigode? Não, não vai chamar de bigode. Bigode é bagunçado. Ah, gostou, né? É. Não, bigode é bagunçado. Para os mais íntimos é bigode grosso. Nossa. É. Ha, ha. É. 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 Você não viu o que tem ali. É a casa de uma praga de uma criança. O nome dela é Jujuba. Você pega essa mina, mano. Na moral. A prega. É. Eu gosto de criança, tá ligado? Mas tipo, quando... Essa aí eu dava uns... Nem falar, porque senão... Por quê? Coitada. Coitada. Você não conhecia esse tribofone ainda. Ai, meu Deus. Oi. Você quer uma viagem com emoção ou sem emoção? Com emoção. Sem emoção. Vambora. Aham. Vai. Tô brincando. Cara, não. Para. Nossa. Fernanda. Fernanda. Não. Pelo amor deus. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Cara. Eu acho que tiraram a casa, velho, também, mano. Não acredito, velho. Ah, você tá brincando, velho. O que que a gente vai fazer aqui, velho? Ah, tá bom. Vou matar esse pinheiro. Eu vou te matar. Vai. Toma, não. Mano, por que que o Leo tirou todos os mods, cara? Deixa essa bosta desse mod até o final da season. Quando eu preciso, não tem, cara. Como pode um bagulho desse? Não era aqui, mano? Ah, velho. E agora? E agora? Que saco. Caraca, mano. Esse cara é foda, né, velho? Deixa eu ver aqui. Caraca, o mod fica a season inteira no hype. Ninguém tira. Fica fazendo a praga do RP daquela criança infernal o dia todo. Ninguém tira. Quando eu vou fazer o RP com a novinha, tira o bagulho, tá ligado? Como é que é? Como é que a gente vai ser? Pô, dá pra tirar um nado aqui, ó. Eu não sei nada. Sério? Uhum. Vem comigo. Vem na minha que eu te ensino o navio. Calma aí. Só joga o celular ao rádio. Ih, não tem rádio. Só joga o celular aí pra não... Deixa eu guardar, né? Ah, vou deixar no porta-malas, é melhor. É. Né? Guarda o meu também. Vou te passar esse guardo meu. Passo. Aí. Na moral, vai afogar essa jujuba aqui dentro desse lago, mano. Papo reto. Alguém sabe o número dessa jaqueta? Se souber. Você tá com roupa de mergulho ou não? Não. Não? De... Sutiã não, como é que diz? É... Biquíni? Biquíni. Sutiã é foda biquíni. Não. Não. Então... Deixa eu ver se a aguinha tá meio geladinha aqui. Nu? Tá na temperatura da boa aqui. Se você quiser... Eu acho que vou ficar por aqui. Vai ficar por aqui mesmo? Só num pezinho? Na tranquilidade? Então a gente senta aqui, curte o clima, entendeu? Vê o amanhecer do céu. Gosta? Nossa. É bom. Aqui tá mais bonito. Rô do sol. Pra cá, né? A gente pode botar o carro pra cá também, pra iluminar. A gente tá mais bonito. Ó, ficar sentado aqui nessa pedra aqui, conversando, ó. Acho que aqui de bobeira não tem muita coisa pra fazer também, né? Hora dessa. A mãe, a gente pode ir numa pizzaria. O que que cê acha? Vamo. Bora? Numa pizzaria? Bora. Curte pizza de quem? Tudo. E você? Pô, eu gosto de... deixa eu ver... Calabresa... E aí? O que mais? De... Chocolate porano. Estrogonofe. Pizza de estrogonofe? Isso. Nunca comeu? Não. Sério? Sério. Nossa senhora. Vou levar a comer. Sério que cê nunca comeu? Papo reto. Eu, hein? Onde eu moro não tem esse sabor não. É padrão. Aqui é queijo, presunto... Sério? Calabresa só. Frango. Meu Deus. Você não sabe o que você tá perdendo. Você gosta de estrogonofe primeiro? Gosto. Adoro. Minha comida predileta. Você gosta? Gosto. Sério? Tá me zoando? Não. Tô falando sério. Não sei não, hein. Amo estrogonofe. Mas é bom. A pizza é boa. A pizza é boa. A pizza é boa. Estrogonofe. Pô, quero experimentar. Quero provar. essa pizza de estrogonofe. Ainda mais se for feita por você, né? Eu faço. Eu cozinho bem. Você cozinha bem? Aham. Que tipo de comida se você cozinha? Ah, que você quiser. Você me passa receita do que você quer? É. Amanhã eu posso cozinhar. O que você acha? Pô, pode ser. Fazer nosso almoço. A casa. Claro. Claro. Nossa, pô. Vou querer demais, velho. Aí já faz um jantar, o almoço. Caraca, tem um bicho ali embaixo. Olha ali. O quê? Olha ali. Olha ali. Onde? Na ponta do meu dedo. Na ponta do meu dedo. Na reta da estrada. Na reta da estrada. Ali. Ali. Lá pro fundo. Ai, eu tô com medo. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Onde? Me dá, deixa eu ver. Meu Deus, velho. Tem um bagulho estranho ali. Rosa. Credo. Oxi. Aonde? Ó. Credo. Ai, te passei uma corda. Calma aí. Fiquei nervoso. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Ali, ó. Ai, credo. É. Você viu? Uhum. Ai, eu tô com medo. Vambora. Você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? Vamos. Tá. Como que a gente vai sair daqui? Vamos pelo morro mesmo. Não dá nada. Só sobe aí, minha filha. Com o bicho ali. Pera aí. Ó. Cara. Vai ter que subir na 30 aqui, viu? Calma aí. Uhum. Imagina ele vem correndo na bala. Nossa. Ele sumiu, tá? Eu não tô vendo. Eu também não. Pera com isso. Vai logo. Calma. Carro, tá difícil de subir. Você tem medo? Tá de cinto. Eu tenho. Tá de cinto. Tô, tô de cinto. Ai, ele tá corrido! Tá de cinto, cara. Pera. Vamos pelo amor. Cara. Não tô nem indo. Meu Deus. Pode cinto. Mozão. Corre, meu trabalho. Perna pra quem tem. Tchau. Cê energético. Cê energético. Cê energético. Cê energético. Pega, pega, pega. Então toma, toma. Eu tenho. Tome e corre. Tome e corre. Que ele tá vindo na bala. Rasgando. Tá armado? Vou dar uma bica naquele bicho. Fale o correto. Bora. Pelo amor de deus, me espera. Tá, vamos chão. Não vou te deixar, tá? Cara, eu tô com medo. Ó, vou segurando sua mãozinha. Dá uma auto. vai segurando sua mão. Ai, ai. Não, não vai dar certo É Porque daí a polícia vai vir, né? Pra cá Toma outro, toma outro energético Eu não tenho outro Eu tenho, eu tenho, eu tenho, pega Ah, ele tá vindo Ai, eu tô com medo Para Ele tá vindo, ele tá vindo Vem pra cá, vem pra cá É sério Você tá me deixando nervosa? Tô falando sério Ele tá vindo na bala, ele tá correndo muito Ai, eu tô com medo Para Cara, que isso? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vamos dar o beijo nele Deita aqui, deita aqui Isso, isso, isso Fique quietinho Pula, pula Pula, dá um pulinho Dá um pulinho Beleza Bacana Opa, chefe, sobe? Ai, eu tô com medo Caraca, eu tô tomando susto, mano Papo reto Filha da puca, mano Na moral, mano Ai, me ajuda Caraca, filha da piranha, mano Ai, eu tô com medo Me ajuda Ai Ai, mata ele Ai, eu tô com medo Caraca, mano Eu tomei um susto Vai pro acolhado Filha da mãe, tio Nem tô jogando Outlast Eu não sabia, velho Que onda é essa, tio? Ai, tá me levando pra cabana dele Qual é, cara? Me solta Mano na moral, velho Seu vagabundo Não vai bater na minha moeda Vou tirar uma facada, hein Calma aí Vou macetar ele Calma aí, meu amor Toma Na sua bunda Mais uma Toma Que bicho é esse? Eu não sei Ué A terra absorveu Nossa, eu tomei um susto, velho Você sabe que a gente deixou os dois celulares lá, né? Meu Deus do céu Você ouviu o meu grito? Eu ouvi Caraca Não, eu tomei um susto Juro pra você Cadê ele? Vambora, vambora Vambora Só ignora, finge Acho que era a alucinação Eu não tenho mais energética Não tenho mais energética, não Te posso Só acho que eu sou uma pessoa preparada, né? É Nossa, velho Eu tomei um susto Você escutou o que eu falei? Que a gente deixou os dois celulares lá? Aonde? No chão? No carro Nossa Vamos embora Nossa Daí pode chamar o mecânico e a polícia, né? Eu já sei como chamar a polícia Hum Eu vou atirar pra cima E daí eles vão vir Entendeu? Sim Ué Beleza Ai Nossa, mas pô Quer um beijinho pra sara? Quero Aqui, ó Meu joelho Deixa eu dar um beijinho nesse joelho aqui Hum Pronto Aí, já tá Vambora Vambora Ai 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 Pronto Aí a gente vai andando, entendeu? Pra eles não saber que a gente fez de propósito Tá Pra cá, né? Pro outro lado Assim, só uma dúvida Não, peso mais 55 Você Pesa quantos? 85, eu acho Ah Entendeu 55 Não, bom, bom Ainda pesa mais que eu Help Beleza Caraca Caraca Eles foram no tiro agora Agora você volta Vagabundo Ele foi no tiro agora Eu vi Isso que eu tô falando Ele vai voltar Ele tá voltando Aí, voltou Nossa, é perigoso ele achar que eu sou bandido e me matar Meu Deus Deu merda Levanta a mão Vai Vai Ai Eu vou agachar aqui atrás de você Cara, para de me fazer Não, você tá virando Fernando, foda-se Me protege, me protege Pelo amor de Deus Não, eu vou proteger Você que tem que me proteger Você que tem que me proteger É, se ele fizer merda Eu vou matar ele Pode entrar na minha frente Seu covarde Ah, eu não consigo mudar meu gama, velho De novo Que merda Oi Meu Deus, cara Você só dá trabalho, velho Cara, que trabalho, cara A gente perdeu o nosso celular Mano, tinha um bicho atrás da gente Cara, ele me fez andar Eu tô cansada, moço Meu Deus Mano, eu tinha saído de serviço Não vai ver Eu tinha saído de serviço Tava com a gente Que boa Tem um bicho atrás da gente Aí o aluno Vamos, quero ir de código 5 Vamos, vamos, vamos Isso mesmo Olha lá, tá lá Agora não quis nem descer da viatura Aluno tá destruindo Leva a nós, David Por favorzinho Pode levar até o carro Não posso dar carona, não Vamos, mas fechou o time Posso dar carona, não Falou, falou Muito pesado Não consigo Nossa Eu tô dando Pode sim Pelo amor de Deus Vamos, David A gente vai no pota mal Ninguém vai ver Que isso Você vai falar que é o seguinte Entendeu? Fã Eu falo, eu falo Dropa, dropa, dropa Aí, ó Olha que bonito Aluno dormindo Meu Deus Pra mim não Sete demais, né, tropa Também acho Também acho Também acho Sete tela David real set Tá, vocês vão pra onde Só pra saber aqui mesmo? Pra cá Não, pra cá David, camisa sete Né, David? Jogador carro Que nós temos na pênis Mano, eu tava comendo De boa Aí eu tô falando pro cara Não vou Não vou Não vou Aí o aluno chama Pra ir pra QRU E ele dorme assim No meio da ida Pra QRU, né? Não sei A mãe dele deve ter Gritado com ele Ah, sim Não, pior é que Tipo assim Eu desci pra lá Aí se você não tivesse Atirado de novo Não ia te chamar É Pô, você não ouviu O apitando não? O buzinando Ou fazendo sinais É, ou fazendo Ó, amor Quando você passa O que que eu faço? Curtiu? Ué, tá vendo isso? O que que eu tenho Que aguentar? Nós vai se casar, David Já se conformou já? Hã? Você já se conformou já? Com o que? Daquilo que você me falou Ali na esquina Mais cedo O que? É, o que? Também quero saber Na hora que nós Tava aqui, ó Hã Eu quero saber Você falou que você era o que? Não lembro Não Não O que que ele era? Eu quero saber Não sei, também Hã? Fala aí Pode falar Certeza? Ué Não tenho nada Pra esconder Foi pra você Pô, outro cara Com o seu carro Com a sua mulher Aí você me disseram o que? Falei que era corno E aí? Hã? Aí você já se conformou Então Conformei Conformei Corno de quem? Depois eu te explico Qual a história, minha vida Eu quero saber Tá, vem cá Vai lá, David Tchau Falou Tchau Ok, ele foi lá No nosso carro Lembra? O primeiro Que a gente capotou Aí ele falou Como não era você Se era o mesmo carro No seu nome E tava com sua mulher Aí eu fui e falei Putz Não era eu E eu tô corno E descobri agora Entendeu? Eu fui corno E descobri agora Sacou? Saquei Ei Oi Vê se pode uma coisa dessa Aí, o aluno aí Ah, o aluno dormindo Fala aí, aluno Por que que nós falamos Que era de código 5? Eu tava ligando ali pra Minha mãe Aí Tá bom Tá bom Então a gente vai Camisa 10 Tá bom? Obrigado Valeu 7 Vamos animar Ó, deixa eu mostrar Um ponto especial, tá? Eu todo dia dormia Em cima desse prédio Quando eu não tinha casa Não era da polícia Ali? Aqui, ó Vou te mostrar o lugar É um lugar especial pra mim Sabe? Tá, vamos lá A gente sobe aqui, ó Levei, mas ninguém precisa saber, Lipe Entendeu? Ó, esse aqui é tipo Meu lugar especial Meio que nunca trouxe ninguém aqui Aí, tipo Quando eu Mudei pra cá Eu era meio que Morado de ruim, entendeu? Aí eu dormi aqui em cima Ou aqui embaixo Também sou Mas agora eu vou morar lá com você Eu não sou mais Ai, gente Vai morar junto Ah, aqui embaixo Aqui dá pra subir? Aqui, ó Não é Não é um lugar ruim? Ah, não é É que quando chovia Molhava, né? Que triste Minha vida foi difícil, sabe? Vamos ficar sentado aqui, ó Vendo o movimento Eu vou cair? Não vai não Eu te segura Ui Ai, vou descansar Que eu tô cansada Olha, roubou a moto Olha que vagabundo Nossa, que feio Só os criminosos Hora 10 Mano, feião Eles perderam o personagem Mas a gente acha Uma cocota Ah, PP Você tá com ciúme, né? Que casal, hein? Ué, cara Deixa eu ficar com minha cheirosinha Que casalzão, né? 10 e 10, eu diria Você, amor Supera, assim É um 20 barra 10 Eu sou um 9 de 10, tá? Eu deixo Eu deixo Você ser considerada Mais bonita do que eu Pode ser Vai deixar? Eu deixo Mas eu não quero Se a gente tiver um filho Será que ele nasce Que é ruivo ou Cabelo desse jeito aí Branco Eu acho que vai nascer ruivo É que não é original, né? Esse cabelo Não tem como A pessoa nascer Cabelo branco, né? É? Talvez Mas não é, não Não Eu pintei O seu é? É Ah, então Vai nascer ruivo Nascer ruivo Eu acho O que você acha? Eu acho top Acha top o quê? Não, cabelo Deixa eu deitar no seu colo, minha vida Deita aqui Não vai Opa Opa Calma aí que eu tô deitando muito Muito duro, entendeu? Tem que ser um pouco mais Tranquilo Mais deslaixado, né? Aí, ó Assim, pera Agora eu viro pra cá Ai Ó Que fofinho Deixa eu fazer um carinho aqui Vem cá Vai dar um cafunézinho na minha cabeça Ó Isso Na brisa do vento Olha o Tiago Que vontade de ver uma Eita Isso aqui tá perigoso, hein? O clima Hostil, eu diria Tá tranquilo Na brisa do mar Eu não gosto Pode cantar, não? Pode cantar, não Pode falar Não, eu não gosto de me ouvir Você não gosta de se ouvir? Mas você não vai se ouvir Não 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 tá Ué? Ué? Eu não tô cantando Não tô escutando Mas você tem um ponto Não Eu tenho uma música muito boa pra cantar Canta Nossa, mas é de bandido? Tá A parada é Você tem uma cara de bandidinho? Não, não sou bandido Não sou policial Porque às vezes eu esqueço disso Mas você tem uma carinha Um jeitinho Não, não Policial Tá, então canta A parada é que, tipo assim Véi Nunca cantei essa música pra ninguém Então você tem que Tipo assim Não, pode ir Posso mesmo cantar? Pode, canta Essa aqui é a parada Mas e aqui tem que comprar Tem que ter O consumismo seduz Em tempos que o dinheiro tem Mais seguido do que Jesus Felizmente pro mundo Você vale o que você tem, né? Mas pra Deus o mais importante É o que você é Seu caráter, rapaz Vale mais que um craze Seu testemunho É mais valioso que a sala Tudo que o mundo dá Tudo que ele oferece No dura Quebra Enferruja Apodrece Deus é mais do que qual bem Material que possa ter Mas que a tela de LG De LED De 3D Ele é incomparável Inconfudível E parei Acabou Ficou assim Gostou? Eu adorei Eu acho que você deveria postar Sério? Eu compus Ai Ai que susto Você acredita? Sim Eu acho que vocês deveriam Mandar um áudio pra mim Ali no Whatsapp Sério? Com esse Mas eu não consigo mandar Um áudio no Whatsapp Você acredita? Ah é verdade Por que? Eu não sei Eu não sei qual motivo Fazer uma massagem Fazer uma massagem Nas minhas costas Que eu tô meio nervoso Ultimamente Você? Fica calmo Aí ó Fazer uma massagem Na minha costa Deita aí Pera aí Ó Vou virar de ladinho Aqui pro seu Fazer uma massagem Ó Virei pra esse lado Ui Toma Ai Fica calmo Bem desse jeito aqui De ladinho pra você Voltei a posição Vixe Vixe Ai Ai Nossa quase eu caí Meu Deus do céu Eu ia deixar você cair Você ia deixar eu cair Pera Ia Ó Ai Aí faz uma massagem Agora no meu pé Meu pezinho Aí limpinho Tá vendo? É Até que tá Ai Porra Então não para quieto Nossa É porque eu tô meio nervoso Vai Deita aí Ai Vai Aí Aí assim Tá bom Tá bom Tá bom Virar aqui Opa Tá relaxado Pra ficar melhor Uhum É um cremezinho Não Pra ficar Mais melhor Não Já tá querendo demais Eu acho Na verdade Era você que deveria Tá fazendo isso em mim Você que me fez andar Mas Qual que é o problema Problema E esse beijo aqui Que você tem no rosto Hã Isso foi da minha mãe Ah Eu tatuei Eu tatuei É Ela morreu Entendi Entendeu Mas acontece Aí eu tatuei de homenagem Entendeu Uhum Ela morreu do que? Vixe Foi um problema grave É É Ela morreu Foi grave Não é Não é verdade Entendi Maravilha É a sua mãe Minha mãe Coitada Mas eu tô Na brincadeira Eu não sou moleque Comigo é papo de futuro Entendeu Com a insamina Se ela for Firmeza E fechamento Bagulho Até A morte Tá ligada Tá ligada Então fechou Parada Que eu acho que Você não tá me levando Tanto a ser Assim Tô sem Ah Não sei Para 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 De drama Fica até triste Porque eu me entrego Pra PC Sempre Ah Por favor Cara Eu vou te levar Daqui Me entrego Pra PC Sabe Tá bom Cara Foda Foda O que que eu tô fazendo De errado Hã? Não É que tipo Você só não parece Entendeu Me levar a sério Eu te levo a sério Tô falando sério Mesmo Promete Sim Você não vai me mentir Prometo Eu tenho medo De ser mentira Na minha primeira relação Não Eu acho que isso Vai acontecer comigo Né Mas tudo bem Com certeza Né O que vai acontecer Eu tenho bem cara De quem faz isso Né Tem 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 Sim Muita cara Então você julga Pelo exterior Da pessoa É Não Se eu estiver julgando Eu não estaria aqui Né Eu estou dizendo Que eu acho É diferente E aí E aí Porque é isso E aí que Entendeu Eu só não vou lançar um te amo aqui Porque é ser emocionado Mas eu É Eu acho que eu tô amando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ué Eu tô falando sério Sim Aí Você tá brincando comigo Tô não Tá sim Tô falando sério Tá bom Tá bom Tá falando sério Não Tira uma foto minha aqui Tiro Vai Uma boa Pra isso que namorado serve Eu não tenho celular lá Ai eu também não Esquece 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 Mas depois eu tiro uma foto Pode ser Pode ser Cuidado pra não cair minha gatinha Novinha Safadinha Ui Bereta O que? Ó Calma aí Meu Deus do céu Ai Nossa Cara Pelo amor de Deus Fernanda Você quase me derrubou a gente Cara Eu jurei que você foi É Pois é Né Fernanda Me chama Nossa Eu vou ficar muito puxa Você me chama Mais uma vez Bigode Não bigode não Bigode é Só quando eu tiver em patrulha Bigode Entendeu? Por que? É que bigode não é meu nome Tipo Isso é meu apelido Como que é seu nome? Meu nome Clau Neto Paulo Neto? Paulo Neto Tá bom Bigode Claudete Ela entendeu Paulo Neto Entendeu? Paulo Neto Paulo Neto Entendi E seu nome é? Juliana Juliana Ah Juliana Otário Lucas Neto? Quem é Lucas Neto? Tá viajando? Paulo Neto Ou meu novo nome pode ser Paulo E seu sobrenome? Lakers Paulo Lakers Pode ser Paulo Lakers O que você acha? Eu acho Nossa Mas tá até combinando Eu ei Que isso Acho que é muito Tipo assim Acho que é muito Sincronia Você não vai Encontrar outra pessoa Aqui nesse mundo não Eu preciso comer? Tem comida? Debreu com a vida Quê? Ah Ah não É que você queria Uma comida Vixe Que papão Ué Não sei Você falou Me dá uma comida Eu falei Vixe Nasci no ar livre Gente Pelo amor de Deus Sou criança Meu Deus Que que é isso? É criança né Gente do céu Tu não era disso Eu quero Um alimento Nossa Tu não era disso Fernanda Para de me chamar de Fernanda Cara Eu vou ficar muito Tu não era assanhada Desse jeito Tchau Vamos comprar Meu amor Vem Esse aqui Ai Ai eu não consigo Ai fui Vambora Vamo bigode Ó Eu te chamo de amor toda hora Você nem me chama de nenhuma Meu Deus do céu Eu acho que pra mim Você tinha caído Ai Não calma Sobe 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 Meu Deus Cara Eu vou Tá Mais uma vez Oxe Ai Nossa Não desce não Ei Não desce Calma aí Eu te seguro Pera aí Calma Vou te carregar Tá Beleza Morreu Meu amor Não Não Vem Deixa Não dá pra se beber Cuidado Vamo Vem Eu te chamo toda hora de amor Você nem me ajuda Você nem me manda um Calma Calma Bebê Bebê É sacanagem Pô Chamou de bebê Pra botar pra mamar Por que Agora Minha amiga Por que não É carinhoso Você vai botar pra Dá uma Cala a boca Nossa Tá bem de saúde Né Toma Ah não O que que é isso Gente Meu Ai Nossa Moezão